O vórtice, onde a lei da atração reúne todas as relações cooperativas. Jerry e Star Hicks. Qual é a familiaridade dos seres interiores de pais e filhos? Jerry, gostaria de voltar um pouco ao antes de nascermos nesta realidade física. Qual é o relacionamento entre os seres interiores dos pais e dos filhos? Abraham. Todo mundo que vem para o físico é uma extensão da energia da fonte. Então, neste sentido, todo mundo está conectado com todo mundo. E todos os relacionamentos são eternos. Uma vez que um relacionamento é estabelecido, ele nunca cessa de ser. Você vem do não físico no que você poderia chamar de agrupamentos de energia ou famílias de consciência. E sem exceção, vocês têm longas raízes não físicas vibracionais com os membros de suas famílias físicas. A primeira intenção que você manteve em relação à cocriação com as outras pessoas não era de dependência de nenhum modo. Você sabia que através da variedade dos relacionamentos interpessoais, mais ideias maravilhosas de criação nasceriam. E você se alegrava antecipadamente com as novas ideias que nasceriam desses relacionamentos. Antes do nascimento da criança e até antes do nascimento dos pais, todos vocês previam sua futura interação e sabiam o valor que viria disso. E embora você entendesse sua conexão não física, sua atenção era primariamente sua expansão. Então, você não estava olhando para trás, localizando laços, procurando por estabilidade e segurança. Vocês eram estáveis e seguros. Jerry Há algum valor em considerar conscientemente a conexão que tínhamos com os nossos pais antes de nascermos? Abraham Não há muito valor em tentar analisar suas origens não físicas passadas, pois não há tangibilidade suficiente para que você realmente entenda a partir de seu formato físico. E já que você não pode realmente obter um sentido disso, essa tentativa prova ser uma distração do que você intentava em seu agora físico. Mas, até mesmo mais importante, através das interações que vocês viveram juntos nesta realidade física, tempo espacial, você estabeleceu poderosos pedidos e é um catalisador dinâmico para a expansão um do outro. Quando você faz um esforço para se alinhar com a versão expandida de si mesmo, você também se alinhará com a versão expandida de seus pais. E a satisfação que virá do alinhamento é enorme. E vocês podem realizar tudo isso através do simples processo de buscar pelos aspectos positivos uns dos outros e encontrar tantas razões quanto possível para apreciar. As famílias têm intenções mútuas específicas antes do nascimento? Jerry Então, já que nossos relacionamentos são eternos, temos intenções específicas em relação à nossa interação com nossos pais ou filhos após nascermos, ou tudo é apenas em termos gerais? Abraham Na maioria dos casos, suas intenções são de natureza generalizada no sentido de que você entendia seu poder criativo e as leis do universo. E você se sentia ávido para pular para cá e movimentar as coisas, vivenciar o contraste e criar. Você viu seus pais como um atalho maravilhoso para a experiência física e provedores da estabilidade inicial, enquanto você encontrava seu mar de possibilidades, por assim dizer. Sua intenção dominante era vir para seu corpo físico e mergulhar no contraste que você sabia que faria com que você levasse o pensamento e a vida, além de qualquer coisa que havia sido antes. Você esperava que seus relacionamentos com seus pais e com todas as outras pessoas provessem uma base maravilhosa para o contraste e, consequentemente, uma base maravilhosa para pedir e uma base maravilhosa para as expansões. E você sabia que os detalhes ocorreriam através da vivência da vida. Você não tentava entender tudo isso antecipadamente. Por quem somos mais responsáveis? Jerry Você está dizendo que não temos nenhuma responsabilidade diferente de um pai para um filho e de um filho para um pai do que temos para qualquer outro humano no planeta? Abraham Nós estamos dizendo isso. Vocês vieram para esta experiência física como co-criadores com todo mundo sobre seu planeta. O que os pais poderiam aprender das crianças? Jerry Assim como um professor frequentemente aprende de seus alunos, enquanto os alunos estão aprendendo de seus professores, acontece a mesma coisa com os pais? Eles aprendem de seus filhos? Abraham Quando uma pergunta nasce em você, imediatamente a resposta equivalente se forma em sua realidade vibracional. Quando você se agita meio a um problema, uma solução equivalente se forma em sua realidade vibracional. E assim, é natural que em suas interações um com os outros, pai, filho, professor, aluno, pessoa a pessoa, você esteja descobrindo questões e problemas que estão criando respostas e soluções. Então, aprender ou como preferirmos chamar, expandir, é o resultado de toda experiência co-criativa. Jerry Então, estamos aprendendo muito embora não percebemos que estamos? Abraham A menos que você esteja em alinhamento vibracional com sua versão expandida que existe em seu vórtice vibracional, você não tem como estar ciente de sua expansão. Sua expansão é constante, prosseguir com ela é opcional. Quanto melhor você se sente, mais você está prosseguindo com sua expansão e mais reconhece esta expansão. Em outras palavras, quem você realmente é, aprendeu. Mas a menos que você esteja no vórtice, você não tem como reconhecer o aprendizado. Toda experiência está lhe dando mais conhecimento, esteja você consciente ou não disso. Por que irmãos respondem de maneira diferente a influências similares? Jerry Tenho percebido que, muito embora, irmãos venham dos mesmos pais, frequentemente eles não crescem como cópias um do outro. Em outras palavras, um pode crescer para ser saudável e feliz, e o que chamo de ser bem-sucedido, enquanto um irmão ou irmã da mesma família pode vivenciar uma vida bastante sofrida. Isto significa que a influência dos pais, que é similar com cada filho, não é um fator significativo e como a criança se sai? Abraham Não é possível manter o sucesso consistente ao qual você se refere como felicidade sem o esforço consciente pelo alinhamento do seu ser não físico mais amplo. Às vezes, um pai ou professor pode ser um catalisador para lhe influenciar naquela direção. E todo mundo nasce querendo se sentir bem e tem tendências instintivas naturais em direção ao encontro deste alinhamento. É a influência que estorba este alinhamento natural que realmente está no centro desta discussão. Pois as crianças, naturalmente, gravitam para o sentir-se bem e para seu alinhamento com a fonte. Em outras palavras, se deixadas a seus próprios instintos naturais, as crianças fariam seu caminho mais rapidamente para o alinhamento. Mas os pais bem-intencionados, cautelosos, constantemente reprimem estes impulsos naturais, preocupando-se sobre o que pode acontecer e influenciando seus filhos para longe do próprio sistema de orientação, contrário ao que a maioria dos pais acredita, quanto menos preocupação eles sentem pelo bem-estar de seus filhos, melhor os filhos estarão, pois na ausência da especulação negativa e da preocupação, a criança mais provavelmente gravita para seu próprio alinhamento. E assim, voltando à especificidade de sua questão, frequentemente o primeiro filho nascido de pais bem-intencionados, mas superprotetores é o objeto de mais alvoroço e preocupação e influência negativa do que os filhos nascidos depois. Há muitos fatores que influenciam o modo como as crianças ou as pessoas em geral se sentem, mas há apenas um fator de importância a considerar. O pensamento está sendo oferecido por esta pessoa neste momento, se harmoniza com o pensamento da fonte interior? Esta é a influência com a qual você quer se sintonizar. Todas as outras influências são secundárias, assim como uma cortiça, quando segurada dentro da água, fará a rota mais direta de volta à superfície quando for liberada. Quando você libera a resistência provocada por seus pensamentos contraditórios à fonte, você retornará à clareza, felicidade, sucesso e para o conhecimento de sua fonte. As crianças têm que puxar a seus pais? Jerry Minha mãe costumava me dizer Bem, Jerry, você sabe, você puxou a seu pai. Ou, você puxou o meu pai. Ou, seu tio. E me lembro de sentir forte discordância dela. Abraham Por que você acha que discordava? Jerry Não acho necessariamente que eu tenha puxado alguém, mas também parece que quando ela estava indicando aquele tipo de coisa em mim, normalmente, era porque estava expressando desaprovação em relação a mim naquele momento. Abraham Era isso que queríamos que você realmente percebesse. A discórdia em você era porque a opinião reprovadora de sua mãe ativava em você um pensamento que está em completa discórdia com o seu ser interior. Em outras palavras, quando sua mãe estava sinalizando alguma falha em você e relacionando alguma falha em alguém, em certo sentido, tentando lhe controlar, lhe ameaçando com o prospecto de um resultado infeliz. Seu ser interior estava oferecendo uma opinião muito diferente de você para você. E sua emoção negativa era sua indicação da disparidade. É assim que seu sistema de orientação funciona. Sempre que você sente emoção negativa, isso significa que seu pensamento ativo, não importa como você chegou a ele, não se compatibiliza com o seu ser interior. Sabe sobre o assunto. Jerry Mesmo atualmente, de vez em quando, algo acontece que me leva de volta a minha mãe mostrando algumas dessas falhas. Abraham E você ainda sente emoção negativa quando isso acontece, o que significa que seu ser interior ainda não concorda com as palavras de sua mãe. As características herdadas têm que determinar minha experiência futura? Jerry Mas não há características que passamos para nossos filhos? Da mesma forma que as características físicas são passadas, nós também não passamos outras características? Abraham No que especificamente você está pensando? Jerry Como a capacidade mental, a capacidade física, as habilidades, saúde, quanto controle isso tem sobre mim agora? Abraham Você não precisa ser afetado negativamente por nada. Mas quando você é negativamente influenciado, é porque você está permitindo que seu pensamento ativo seja um que reprove o que você realmente quer. É bastante comum passar expectativas negativas de geração a geração. Mas a qualquer momento, uma pessoa que reconhece a discórdia deste pensamento negativo, que reconhece que a emoção negativa significa que seu ser interior não concorda, pode gradualmente omitir estes pensamentos resistentes que estão na base de toda doença, males físicos e experiências negativas. A harmonia familiar tem que inibir a liberdade pessoal? Jerry Quando uma família está vivendo junto, seja uma família pequena ou uma com um pai e um filho, ou um grupo maior de 14, pais, avós e crianças, todos vivendo numa casa, como você sugeriria que eles vivessem numa atitude de respeito um pelo outro, sem perder a liberdade individual? Alguém não tem que ser o responsável? Ou todo mundo pode ser livre e tomar suas próprias decisões e ainda viver em harmonia como uma unidade familiar? Abraham É possível que um grupo de qualquer tamanho viva ou atue ou trabalhe em harmonia se os indivíduos envolvidos estão primeiro em alinhamento com quem eles realmente são. E não é necessário que todo mundo no grupo esteja em alinhamento com seus seres interiores para que você vivencie a experiência harmoniosa em grupo. A harmonia que todo mundo neste grupo dinâmico está buscando é o alinhamento com os próprios seres interiores. E quando isso é alcançado, então, e só então, a harmonia com as outras pessoas pode ocorrer. Uma pessoa que está conscientemente dentro de seu próprio vórtice encontrará harmonia com as outras pessoas, mesmo quando elas não estão em harmonia com esta pessoa. Tudo que todo mundo deseja, seja um objeto material, uma condição física, uma situação financeira ou um relacionamento harmonioso é desejado apenas por uma única razão. As pessoas acreditam que se sentirão melhores se tiverem aquilo. Uma vez que você mostre a si mesmo, através da prática de pensamentos com sentimentos de crescente bem-estar, fazendo listas de aspectos positivos, entregando-se a avalanches de apreciação que você pode manter seu alinhamento com o seu próprio ser interior e estar predominantemente dentro de seu vórtice de criação. Você encontrará harmonia no mundo ao seu redor também. E quem será o responsável? Um modo melhor de colocar isso é quem conduzirá este grupo? E a resposta a esta pergunta é o que estiver em alinhamento com a fonte é mais poderoso do que milhões que não estão. E assim, a pessoa mais alinhada com o seu ser interior, seu vórtice de criação e o poder que cria mundos emergirá como um líder. As pessoas naturalmente gravitam para as pessoas lúcidas, felizes, estáveis. Se ninguém na casa estiver nesse tipo de alinhamento, então a liderança normalmente recai sobre o maior ou sobre o mais forte ou sobre o mais barulhento. Mas num grupo onde ninguém está em alinhamento com a fonte, não vemos liderança verdadeira. Muitas pessoas abordam a vida e a liderança de uma maneira muito retrógrada. Elas querem que as pessoas se comportem de modo a agradá-las, de maneira que ao observar o que as agradam, elas fiquem satisfeitas, mesmo estando-lhe encorajando a focar sua atenção sobre pensamentos que lhe agradam, mesmo quando não há evidência agradável a observar, pois a ausência consistente de resistência e de emoção negativa fará com que você se alinhe com tudo o que está dentro do seu vórtice. E uma família feliz e harmoniosa está em seu vórtice. Que membro da família deveria ser o responsável? Jerry Então, nesta família que estamos discutindo, ninguém está no comando? Abraham Isto é como perguntar quem está no controle dos outros. E o único controle real que você tem é sobre a direção de seu próprio pensamento. A resposta que a maioria das pessoas daria é os maiores ou os mais poderosos estão no comando ou no controle. Mas sua história não suporta isso, pois isso desafia a lei da atração. Quem está conectado com quem realmente é, em outras palavras, quem está dentro de seu próprio vórtice vibracional é mais poderoso do que milhões que não estão. Não é o controle do comportamento ou das crenças dos membros de sua família que você busca, mas o controle de sua habilidade de vê-los como você quer que eles sejam. E quando você ganha controle de seus pensamentos e está consistentemente em alinhamento com a sua versão expandida, em constante evolução das vidas felizes e bem-sucedidas deles, seu poder de influência se dará tal que os outros, ao olharem você, ficarão imaginando que a mágica é a sua. Nosso encorajamento a você é que não se preocupe mais sobre o que os outros estão fazendo e busque pensamentos e palavras e ações que lhe façam se sentir bem. Treine-se no alinhamento vibracional com todas as experiências maravilhosas e relacionamento que você projetou para seu vórtice de criação e perceba a harmonia que lhe cercará como resultado de seu trabalho vibracional. Pais e filhos Harmonização versus traumatização Jerry Não posso deixar de notar como a dinâmica familiar mudou desde que eu era criança. Meus pais acreditavam claramente que era a responsabilidade deles tomar conta de mim. Eu acredito que minha mãe fez muito do que fez por causa de sua crença de estar fazendo o melhor por mim. Mas é óbvio para mim agora, considerando o que aprendi, que por causa das agressões dela comigo, ela não estava em alinhamento com o seu próprio ser interior na maior parte de seu tempo. Há pouco, eu estava andando pelo corredor e percebi uma mãe e sua filha. A garotinha estava em pé atrás dela gritando não. E a mãe Ah é? A garotinha disse não. E então a mãe disse Ah, você quer ser o líder? A menina respondeu sim. Então a menina com o beijo à mostra desceu as escadas em quando sua mãe esperava e começou a conduzir sua mãe por onde ela queria que a mãe fosse. E eu pensei O pêndulo pendeu todo para a direção oposta de quando eu era criança. Atualmente é uma coisa comum ver crianças pequenas fazendo exigências a seus pais e ver seus pais cedendo a essas exigências. Pode falar mais sobre isso, por favor? Abraham Quando uma ou nenhuma das pessoas envolvidas numa situação cocriativa dedica tempo para se alinhar com o poder de seu próprio vórtice então todo mundo envolvido está fora de seus vórtices. Normalmente o mais desconectado o que está se sentindo pior é aquele que toma conta da situação. Mas medir o poder das pessoas incapazes é um pouco como pedir clareza a uma pessoa confusa nada produtivo acontece e todo mundo fica feliz todo mundo fica infeliz. De nossa perspectiva a liderança efetiva ou paternidade ou tutela pode ser oferecida apenas por pessoas que estão conscientemente dentro de seus vórtices criativos. Se você não dedica tempo para se alinhar com o poder e clareza e sabedoria da sua fonte interior você não tem liderança as crianças aprendem suas birras dos adultos desconectados fora do alinhamento as crianças aprendem sua estabilidade e clareza dos adultos que estão em alinhamento com sua fonte interior. Obrigado.